Música Olá, bom dia, o Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, diz e prende traficante com cocaína e maconha na Vila Carvalho. Dono de restaurante é preso por furto de energia elétrica em Ribeirão Preto. Mãe é presa por suspeita de morder o rosto da própria filha de um ano e quatro meses em Ribeirão. O rapaz é detido por posse irregular de munição de uso permitido na Vila Lopes, em Batatais. Tem também o resultado das loterias logo após o intervalo. Até já. Investigadores da Dizzy prenderam na manhã de ontem um traficante de 23 anos com cocaína e maconha em uma residência localizada na Vila Mariana, em Ribeirão Preto. Segundo informações da Polícia Civil, a mulher já estava sendo monitorada há dois meses. Na manhã de ontem, os agentes foram até o local e localizaram o entorpecente escondido dentro de uma mala de viagem embaixo da cama. Foram apreendidos 21 tijolos de maconha, 26 pinos de cocaína, oito munições intactas calibre .38, uma balança de precisão e material para o embalo da droga. O traficante foi preso em flagrante e a ocorrência apresentada na sede da Dizzy. Investigadores da Dizzy prenderam ontem o proprietário do restaurante Picanha da Leão por furto de energia elétrica. O restaurante fica localizado na Avenida Leão 12, no bairro Ribeirânia, em Ribeirão Preto. Segundo informações da Polícia Civil, os agentes foram acionados pelos funcionários da CPFL após constatarem que o local estava sem o relógio de medir a energia elétrica. Ao tomarem conhecimento, os investigadores foram até o local onde constataram o fato e prenderam em flagrante o dono do restaurante. De acordo com a Polícia Civil, no momento da ocorrência, vários equipamentos estavam ligados usando a energia furtada. O gato na energia rendia a quantia de 5 mil reais por mês ao restaurante. O dono do local foi preso em flagrante e conduzido até a sede da DIC, onde foi liberada após pagar uma fiança no valor de 5 mil reais. Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante após morder a bochecha da própria filha de um ano e quatro meses em uma residência localizada na rua Coronel Américo Batista, no bairro Ribeiranga, em Ribeirão Preto. Durante a ocorrência, o marido e o cunhado também foram presos. Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de briga de casal. Chegando no local, os PMs constataram o fato e depararam com uma criança com hematoma no rosto, aparentando ser mordida. Indagada, a mulher confessou o crime e disse que só mordeu a filha, pois estava apanhando do marido e do cunhado. O socorro foi acionado e a criança socorrida para a UPA sendo transferida para o HC Unidade de Emergência. No dia 21 de julho do ano passado, Liliane Batista Siqueira Campos foi presa pelo mesmo crime após desferir várias mordidas pelo corpo da filha, que na época estava com quatro meses de vida. No dia ela foi presa, mas foi liberada na audiência de custódia. A seguir, rapaz é detido por posse irregular de munição de uso permitido na Vila Lopes, em Batatais. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. Um rapaz de 27 anos foi detido por posse irregular de munição de uso permitido na Vila Lopes, em Batatais. De acordo com o BO, policiais militares em patrulhamento receberam uma denúncia anônima informando que pela Rua Todos os Santos um indivíduo teria em sua residência munições. Imediatamente, os policiais se deslocaram para o local e fizeram contato com o IAB, de 27 anos, que foi indagado e negou a posse de arma de fogo, mas assumiu a posse das munições. No local foram localizadas 19 munições de calibre .32, 5 munições de calibre .36 e 2 porta-munições em formato de cinturão. Diante dos fatos, o rapaz foi ouvido e liberado. As munições e o cinturão foram apreendidos. Ninguém acertou as dezenas da Quina Concurso 5081, que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1.500.000. Os números sorteados foram 11, 21, 22, 69 e 74. A Loto Fácil Concurso 1869 teve uma aposta ganhadora de mais de R$ 2.200.000. Os números sorteados foram 01, 02, 04, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25. Loteria Federal Extração 5.426 teve os seguintes prêmios. Primeiro prêmio 035, 154, segundo prêmio 065, 345, terceiro prêmio 090, 910, quarto prêmio 080, 365 e quinto prêmio 035, 605. O Fique Sabendo termina aqui, fique ligado, vem aí o Educadora Entrevista. Amanhã volto com outras informações. Uma boa tarde para você e até lá. A Loto Fácil Concurso 1869.